Amém. 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 Aqui há alguns anos atrás. Este é o Svetia Camã. Mais um aqui... Eu coloco eles como Svetia, muito simbólico, camã, colchum, jaios, orixos, limão, o Svetia Limão, o Svetia Jabalda, o Svetia Boutilca, o Svetia Maslinca, o Svetia Maslinca, e coisas importantes para a vida, que podem ser suportes, incluindo colchumas e camãs, que ajudam a ter essa vida, porque... O Svetia Camã? O Svetia Camã. 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 A AC Неoine mais um ao Svetia Camã. E territoryo geralmente, oрас do sé. O Svetia Camã também. O Svetia Camã. A dependermossa faz um olharvelCHUM, Sim, é um tipo de branco. Eu tentava encontrar esse branco no computador para colocar ele para os textos e não conseguia muito bem. Não há esse branco, porque, no final, eu fiz o branco em cima do branco, mas também há uma parte de doutorismo para o branco. Colio Caranfilov tinha o branco em cima do branco, mas o branco em cima do branco, mas eles sempre chamam de doutoristas. É muito interessante. E nós temos um ciclo com Colio, que é um ciclo que nós testamos e testamos o doutorismo. E se chama Shihara Smul. É um ciclo de doutorismo. E todos nós temos escrito o que vemos nesse branco. Em alguns lugares não vemos nada. Nós temos pedido de doutorismo para todos nós. E esse é um ciclo de 11 de tablas. E quando colocamos os livros, sempre começaram a ver se são doutoristas. E a maioria das pessoas. E a maioria das mulheres não tem quase doutorismo. E esse branco não tem o branco. Ele é um tipo de uma ou outra produção. Isso é interessante, porque você vê o jeito como nós vemos. Sim, isso é interessante. Eu não posso dizer como eu vejo. Eu não posso dizer como eu vejo. E você sabe como eu vejo. E com o branco, como você vê no motor, e com o branco, e com o branco, e com o branco, e com o branco, e com o branco muito bom. E com o branco, Esse é um sítio-cervão-dejdez em coleção. E aí é na caixa arte, mas depois a gente rizou e rizou em columbaria. Na Galeria Nacional tem apenas os impressões de impressões. Muito engraçados! Não estima! Sinten, черvén, djudez, dentro da coleção. Sim. A coleção são essas vizias. A coleção é sobre a coleção? Não, essa é uma coleção. Essa coleção é apenas uma coleção. A coleção é uma coleção de lequeur vibre, e aqui são os seles, e aqui são os seles. Vamos lá. Vamos lá. Isso é como se você se prusca de alguém. Aqui, se você se prusca de alguém. Por mais, se você se prusca de alguém. Mais na frente se prusca de alguém. Depois se prusca de alguém. Na frente, se prusca de alguém. Há, há. Prusca de alguém, por uns anos, eles tínham feito um pouco. E agora, em um tipo de variante, eles são mais pequenos, mais pequenos, mais pequenos. Mas, eu acho que em um dia para fazer um livro, para fazer um livro. e a fotografia. Vou fazer um ciclo, porque a tema da relação entre as pessoas é muito atual. Às vezes pode ser que não pode ser capazes, mas não pode ser capazes. É um bom. E na finalidade o seu coração se brisa e se deslizou. Mas não é. Pode ser ok. E você pode ser ok. Sim. Absolutamente. E você pode sentir-se mais feliz depois de tivesse. Pode. Vamos lá.